Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz, o coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo, morrer despendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada Todo mundo cobra minha luz, o coitado foi tão cedo Deus me livre, eu tenho medo, morrer despendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei Durango Kid só existe no gibi E quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Eu não preciso ler, inspira